Convido todos vocês a participarem, se inscreverem no nosso curso de Educação para a Gestão Ambiental da Mata Atlântica, que ocorre na Ilha Grande. Esse curso é dirigido a todos os profissionais que, de alguma maneira, tenham uma interface com a Mata Atlântica, não apenas biólogos, todos aqueles que lidam com a questão ambiental de alguma maneira. Esse curso se configura como um curso de extensão, totalizando 90 horas, e ele apresenta três etapas. Duas dessas etapas são feitas online. A segunda etapa, que vai do período de 25 a 29 de julho, é imersiva. Ela ocorre na nossa base de pesquisa na Ilha Grande. Essa segunda etapa, todo o uso da base, as refeições e a hospedagem, assim como o translado da UERJ até a base, estão incluídas no valor da inscrição. As inscrições estão abertas no site do CEPUERJ até o dia 8 de julho. Nós esperamos vocês para uma maravilhosa temporada de imersão na nossa esplêndida Mata Atlântica. Obrigada. 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 Obrigada.